Eu comprei 15 metros de fita LED e não sei o que que eu faço com isso E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo E cara, eu vou abrir o roteiro aqui agora porque eu esqueci completamente o que eu ia falar Ah, esqueci até o assunto do vídeo já Ah sim, a gente vai falar sobre o Playstation 4 desbloqueado, cara, olha só isso GTA V pirata, voltando aqui a ser tema Pela primeira vez parece que GTA V foi lançado pirateadamente aí na internet E a gente vai ver essa notícia que saiu aí nessa última semana Sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, dropa like aí embaixo e vamos lá pro vídeo Pois é, a gente começou a semana com atentado em Las Vegas Opa, não posso comentar sobre isso porque isso não é family friendly E também com uma bomba que saiu nesse começo de semana pra comunidade gamer Na última segunda-feira, 2 de outubro foi anunciado que o Playstation 4 foi desbloqueado por um grupo hacker Sim, o famoso Jailbreak, mais uma vez acontece no console da Sony E é claro que o primeiro jogo a ser liberado de forma pirata foi GTA V da Rockstar Games Junto também com Assassin's Creed 4, Black Flag e Far Cry 4, ambos da Ubisoft O grupo responsável por essa façanha se chama Knights of the Fallen E aí você deve estar se perguntando, como conseguiram desbloquear o Playstation 4? Pois é, o grupo hacker revelou que fizeram isso através de erros de firmware da versão 1.76 do console Que foi lançada em agosto de 2014 e já naquela época gerou preocupação pra Sony Que lançou esse patch do sistema sem perceber vários problemas graves nessa versão Que foram rapidamente corrigidos na versão 1.77 que saiu bem pouco tempo depois Usando esse firmware problemático em um console Playstation 4 O grupo hacker Knights of the Fallen conseguiu pela primeira vez lançar GTA V Pirata pra rodar no console Pois é galera, pela primeira vez na história GTA V Pirata na atual geração existe O jogo acabou de completar seu aniversário de 4 anos agora em setembro de 2017 E demorou tudo isso pra quebrarem os códigos do console e do jogo Isso significa que GTA V Piratão agora é realidade Claro que na antiga geração e no PC isso já aconteceu Mas em um console da atual geração é a primeira vez Agora, a questão dessa história toda Pra você que já ficou feliz com a notícia e quer baixar GTA V Pirata no seu Playstation 4 é Isso é viável? Pois bem, a resposta é não Isso porque primeiro você precisa ter a versão de firmware 1.76 do Playstation 4 Que por algum motivo você não tem atualizado desde agosto de 2014 E segundo, jogar GTA V Pirata no Playstation 4 é tão difícil que você vai desistir no meio do processo, sério Basicamente, os hackers liberaram o GTA V em 90 arquivos de 500 MB cada Isso mesmo, mais de 45 GB de arquivo que você teria que baixar pelo Torrent Além disso, o console obviamente não pode ser atualizado e tem que ficar pra sempre no firmware 1.86 E isso impede que dê pra jogar GTA Online, por exemplo Que exige o patch mais recente do console e do jogo já por questões de segurança Então no fim das contas você teria que baixar 45 GB no seu PC Passar pro seu Playstation 4 cada um dos 90 arquivos Um de cada vez e instalar essa versão do GTA V Pirata pra jogar só no modo história Sem acesso ao GTA Online Ou seja, quem seria retardado de fazer isso só pra economizar 150 reais Que é o valor do jogo hoje na PSN Na verdade, essa técnica de instalar GTA V Pirata no Playstation 4 com Jailbreak É só uma demonstração, uma exibição desse grupo hacker do Knights of the Fallen Tipo dizendo assim, olha só o que a gente consegue fazer aqui e nós somos foda Mas isso tá longe de fazer GTA V Pirata se popularizar Por causa dos dois motivos que eu expliquei antes Você precisa não ter atualizado o firmware 1.76 do Playstation 4 Lembrando que não existe como fazer downgrade de uma versão recente do firmware do console Pra um firmware mais antigo E ainda tem que baixar 90 pacotes de 500 MB do jogo Pra instalar no console e ficar só no modo história E como eu disse antes, foram 3 jogos lançados piratas pela primeira vez no Playstation 4 Ainda tem o Assassin's Creed 4 Black Flag Que foi liberado em 84 arquivos torrent de 250 MB cada E Far Cry 4 em 54 arquivos de 500 MB cada Ou seja, esquece filhão É trabalho demais só pra economizar uns trocados no jogo original Então é, realmente é interessante essa notícia de que GTA V Pirata no Playstation 4 agora é uma realidade O console da Sony teve mais um caso de jailbreak Mas pela dificuldade de fazer todo esse processo de não ter atualizado o console desde agosto de 2014 Baixar gigas e mais gigas no PC E instalar versões ultrapassadas dos games Essa história de GTA V Pirata não passa de uma exibição dos hackers Mostrando o que eles conseguem fazer Pelo menos por enquanto a novidade é essa Porque a gente não sabe se esses hackers podem facilitar todo esse processo no futuro E abrir as portas pra uma indústria da pirataria invadir o console de última geração da Sony Lembrando ainda que as novas versões dos consoles da Sony Que são a versão Slim e Pro Já não tem essa versão de firmware 1.86 Dos antigos Playstation 4 O que torna o Playstation 4 Slim e Playstation 4 Pro imunes a essa pirataria também Então, resumo da obra, não vai ser dessa vez que você vai poder ir ali no camelô da esquina E comprar um GTA V de Playstation 4 pirata Igual você fazia no GTA Sanandres na época do Playstation 2 Mas não deixa de ser interessante e um tanto quanto curioso Saber que GTA V Pirata de Playstation 4 agora existe Mesmo que seja praticamente inviável pra grande maioria dos jogadores Pessoal, finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente falou então aí desse GTA V Pirata Que saiu aí, né, tecnicamente pirata Que saiu aí nessa versão de Playstation 4 ali Que precisa do firmware 1.86 E aí você tem que baixar mais um monte de pacote do jogo Pra poder instalar ele no Playstation 4 Então é um trabalho bem, né, bem trabalhoso fazer tudo isso Eu acho que não é dessa vez que a gente vai ter uma indústria de pirataria no Playstation 4 nascendo Mas ainda assim não deixa de ser muito interessante ver isso Muito curioso E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa like, inscreve-se, ativa o sino Se você gosta do meu trabalho aqui, não esquece de virar um patrocinador Assistindo aí pelo gaming.youtube.com Tem um botãozinho ali chamado patrocinador Que você pode tá aí ajudando o canal a produzir conteúdo E é claro, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo Falou então Até mais, moleques E eu não alcanço mais a câmera Então eu vou usar o meu pé agora E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho